Este é o canal UFC Nordeste, o canal que está aqui sempre falando de futebol, falando do futebol em geral, mas sempre focando o nosso futebol nordestino. E neste momento, vamos fazer uma apresentação das torcidas do Nordeste, torcidas apaixonadas pelos seus times. O canal UFC Nordeste, sempre presente aqui no Nordeste para apresentar futebol nordestino, mas também sempre presente para dar resultado para o Brasil no futebol. Então, este ano, Série A, B, C, D, Copa do Brasil, os nossos times que estão na Libertadores, na Copa Sul-Americana, mas neste momento aqui, o canal UFC Nordeste faz uma grande apresentação do show das torcidas nordestinas. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho aí, a opção toda. Seja bem-vindo ao canal UFC Nordeste. Este é o seu canal de futebol. O canal feito para futebol. E estamos sempre aqui para passar o melhor para vocês. Neste momento, veja aí as torcidas do Nordeste dando um show de bola aí, torcendo pelos seus times apaixonados. E o nome dele, eu agora vou de Deus. E o nome dele, eu agora vou de Deus. E o nome dele, eu agora vou de Deus. E o nome dele, eu agora vou de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.